Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da repercussão na imprensa do caso das joias lá do Bolsonaro. As joias que, segundo a imprensa, é um escândalo enorme da venda de joias que não foram vendidas. As joias foram todas devolvidas ao TCU, a gente já explicou essa situação toda. Vamos entender esse assunto aqui porque teve aí a imprensa reclamando que Bolsonaro não falou nada sobre isso. Ele tem a obrigação de falar? Vamos entender esse assunto aqui, né? Essa notícia foi sugerida por todos gostam do Vasco, Xandão, o Lex Luthor do STF. E várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, não é mesmo? Pois bem, vamos lá. O Bolsonaro deu uma entrevista no canal da Bárbara. Aliás, muito bom o canal dela. Ela está fazendo agora um podcast lá. Aqui, a entrevista com o Bolsonaro no Dia dos Pais e coisa e tal. Muito bacana a entrevista, bater o papo sobre várias coisas. Agora, a questão toda, o Bolsonaro realmente não falou sobre as joias, né? Isso foi uma coisa que eu também fiquei um pouco decepcionado, tenho que confessar. Mas a questão toda é a seguinte, a entrevista foi gravada antes. Foi gravada antes desse escândalo todo estourar, essa coisa toda estourar. Escândalo, entre aspas, né? Porque a imprensa está fazendo um escândalo disso, que não tem nada ali. Como a coisa foi gravada antes, eles não mencionaram nada sobre esse fato. Então, não tem nada de errado ele não ter falado nada nisso daqui, né? Eu gostaria que o Bolsonaro falasse também, desse a versão dele, falasse o que ele pensa disso daí. Porque é aquele negócio, a gente já sabe a explicação, já sabe o motivo pelo qual ele está sendo perseguido. É o tradicional, todo o regime bolivariano fala isso. Mas é realmente importante ele se posicionar nesse momento, né? Vamos ver, ele provavelmente está aguardando por conta justamente de evitar se comprometer na questão da defesa. Qualquer coisa que ele fale agora pode comprometer a defesa dele nesse caso, né? Mas talvez já fosse hora do pessoal perceber que esse caso todo não é um caso jurídico mais, né? Não é mais um problema jurídico, é agora um problema puramente de perseguição completa, né? Enfim, o que aconteceu? Fantástico, lógico, como é esperado, deu uma importância danada nisso, foi lá, foram na loja onde as joias foram negociadas. Esquecem de falar que nada foi vendido. Ou o relógio que foi vendido foi recomprado justamente quando o TCU questionou a questão, falou, não, peraí, peraí, esses presentes têm que ser devolvidos, não podem, não são presentes do Bolsonaro, são da presidência da república. Beleza, Bolsonaro imediatamente mandou recomprar o negócio, mandou refazer tudo, devolver tudo para o TCU para não ter problemas, né? Como eu expliquei para vocês, tem lá a portaria 59 de 2018, depois teve uma outra portaria de 2021 que mudou aquela, mas que continuou sendo, não falando sobre a questão dos presentes, então no final das contas continuava a polêmica sobre que tipo de presente é do presidente, que tipo de presente é da presidência da república, sempre teve essa polêmica aqui no Brasil. O Lula até hoje não devolveu 500 e brau presentes que ele pegou na época dele lá também. Enfim, estão fazendo um caso enorme aqui numa coisa que não tem nada. E no momento que o TCU falou, não, olha só, eu acho que não é isso. E detalhe, tá importante notar isso, o TCU não decidiu ainda. Em tese, né, poderia acontecer do TCU decidir que, na verdade, é realmente essas joias são todas do Bolsonaro mesmo, ele pode vender tudo. Em tese, ele pode decidir isso ainda, porque é o que tá lá na lei, né, existe essa dúvida mesmo. É lógico, a essa altura do campeonato, com esse escândalo todo, com a dimensão política que a coisa tomou, certamente o TCU não vai decidir por isso, mas em tese ele poderia. Mas no momento que o TCU falou, não, eu preciso decidir que vai ser isso daqui, imediatamente ele devolveu tudo, né. Enfim, estão criando um caso enorme, por quê? É aquilo que eu expliquei no primeiro vídeo, Bolsonaro não cai a preferência dele, as pessoas continuam apoiando o Bolsonaro, e mais do que isso, eu diria pra você, quanto mais a imprensa insiste nesse negócio, mais ela se queima com isso, né. Mas qual que é o problema? Por que que eles estão fazendo isso? É o desespero do Lula pra controlar o Congresso. Ele fica falando que, pô, não, ah, peraí, o Lira não tá aceitando, tem deputado que não quer votar com o governo, como é que pode? Antes eu dava dinheiro pro pessoal, o pessoal todo topava, agora não consegue mais isso, por quê? Não consegue mais porque os deputados sabem que o voto ideológico agora é muito mais forte, que as pessoas, se o cara votar com o governo Lula, não vai ganhar voto dos eleitores dele depois. Então tem uma enorme quantidade de deputados que não aceita, nem por dinheiro, se vender pro Lula. E aí o Lula tá desesperado, tá achando, de novo, esse é o erro que eles estão comentando, estão achando que o culpado é Bolsonaro. Se eles destruírem Bolsonaro completamente, os deputados vão pensar, ah, já que o Bolsonaro não existe mais, eu então vou votar com o Lula agora. E isso não é verdade, simplesmente, né? O problema é a informação descentralizada e distribuída. Tá na cara que estão ameaçando o Bolsonaro agora, envolvendo a Michele, né? Evidente, é o que eu falei pra vocês, é assim que funciona a força desse pessoal. Eles ameaçam envolver papais, filhos, amigos, irmãos, mulheres, e estão querendo envolver a Michele agora, certamente, pra atingir o Bolsonaro, né? Ó, PF vê elementos pra indiciar a Michele no caso das joias. A Michele nem sabia das joias. Ela não tava nem sabendo que teve esse negócio das joias. Querem indiciar ela, por quê? Pra ameaçar Bolsonaro. Falar, Bolsonaro, assume uma parte da culpa aí, que a gente não bota a Michele no negócio. A gente prende só você e não prende a Michele. entenderam o problema, a questão, né? Como é que é o significado, como é que esse pessoal funciona. E é isso aí mesmo que eles vão tentar fazer. Vamos ver como é que isso daí vai avançar, né? Aqui tá o Noblá, todo chateadinho, que a população não deu tanto, tanto, tanta preocupação com o caso das joias, né? Eles achavam que ia ficar todo mundo injuriado. Ah, agora não vai sobrar nenhum bolsonarista. Imprensa botou um negócio aí, importante, coisa e tal. No final das contas, ele tá dizendo lá que quando o Dom Pedro II viajou pra Lisboa, levando o dinheiro do governo brasileiro, né? Que, bom, era um absurdo, mas a verdade é que o governo brasileiro era do João Pedro II, do João Pedro VI mesmo. Então, ou seja, ele levou o que era dele, né? Não tinha muito de erro disso daí. A população reagiu ao saque com uma quadrinha e coisa e tal. Olho vivo e pé ligeiro, vamos a bordo buscar o dinheiro. Fizeram só uma brincadeirinha e a mesma coisa estão fazendo agora com Bolsonaro. Por que a população brasileira não fica injuriada com Bolsonaro? Porque tá claro, tá evidente que tudo isso é fabricado pela imprensa, que é uma forçação de barra enorme. O tal do escândalo das joias. As joias nunca foram vendidas, foram todas devolvidas, estão todas no TCU. Então, que história de escândalo é esse que eles estão inventando, né? Enfim, o problema deles é esse. E eles não percebem que cada vez mais eles perdem a reputação deles próprios com isso, né? E lógico, realmente, Bolsonaro diz aqui que o Lula não dorme sem falar de mim o dia todo. A verdade é essa. O Lula não consegue fazer nada. A única coisa que ele consegue algum apoio de alguma parte da população é quando ele bate no Bolsonaro. Daí aquele pessoal da isentosfera, que lógico, pro pessoal da isentosfera, não, lógico. Caramba, Bolsonaro vendeu as joias e não sei o que lá. Um absurdo completo. Sendo que não, as joias estão todas no TCU. Nenhuma joia foi vendida. Nada foi vendido. Enfim, só aí ele consegue que a isentosfera ali fique do lado do Lula. É isso que ele fica tentando falando do Bolsonaro o tempo todo. Não vai conseguir nada com isso. Ao contrário, está piorando a situação. Está ficando cada vez pior para a imprensa e para o próprio Lula. Bolsonaro vai ser preso? Olha, eu acho que provavelmente. Eles estão fazendo isso para tentar prender o Bolsonaro. Nada me tira da cabeça. Vamos tentar fazer uma prisão preventiva e coisa e tal. Aí você vê a diferença, né? O Lula foi preso? O Lula foi preso. O Lula foi preso no devido processo legal. Não teve nenhuma prisão preventiva do Lula. Ele foi julgado. Foi julgado na segunda instância. Então foi o Sérgio Moro que condenou ele. Depois mais quatro juízes do TRF4. Depois mais não sei quantos juízes do STJ. Todo mundo condenou o Lula. Depois disso, aí ele foi preso. Bolsonaro estão querendo fazer prisão preventiva para ele. Ele nem foi julgado ainda. Nem abriram o processo contra ele ainda. Nem teve o devido processo legal. ampla defesa, contraditório. Aí prende o cara. É vingança pura. É o nível bolivariano de fazer política. Tal como a Venezuela. Tal como a Nicarágua. Não acredite nesse pessoal da isentosfera que diz assim, ah não, o Lula nos surpreendeu com esse negócio de ele se mostrar a favor do Maduro e do Ortega. Não. Esse pessoal sabia que o Lula era um ditador de esquerda. Eles sabiam disso. E tanto que estão felizes com isso. Estão achando lindo o Bolsonaro ser preso. Não percebem que é exatamente a mesma coisa que fez o Maduro lá na Venezuela. Que está fazendo o Ortega lá na Nicarágua. E vamos torcer que não deem essa ideia para o pessoal da Argentina fazer com o Milley. Porque eu não duvido nada que já tem gente pensando nisso por lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.